Boa tarde, bem-vindos, nós somos a Chivaguita, com estreia neste festival, já tocamos antes, estamos estreando como pão, fazemos as apresentações um pouquinho mais pra frente, eu sou o Cláudio Gama, vamos fazer agora, Cláudio Gama, flauta indiana, banser, depois a gente fala um pouquinho mais dos instrumentos, é uma flauta de bambu, e harmônio, que é um teclado com fole, Mário Moura, Citar, e nós, Jaffer, o Jaffer, como quase, são todos instrumentos indianos, como quase tudo na Índia, tem vários nomes, num lugar chamam de um jeito, no outro chamam de outro, tem o nome genérico, que é Pacawad, em alguns lugares, Pacawad é um nome específico, mas a gente, acho que o Jaffer chama mais de, nem sei como ele chama, chama mais de Miridang, ou de Pacawad, ou de Pacawad e de Miridang, e por aí vai, então, é Pacawad, é um instrumento bem interessante, que ele tem um grave e agudo dos dois lados, e eu vou deixar o Mário falar do Citar, que é o instrumento que representa a harpa aqui no nosso grupo. Boa tarde a todo mundo, obrigado pela presença de vocês, para a gente é uma alegria muito grande poder apresentar, fazer uma apresentação de música indiana para um público tão interessado assim. O Citar é um instrumento de cordas, vem da Índia, é um instrumento que tem 20 cordas, mas tem uma peculiaridade bem interessante, que algumas dessas cordas ficam por baixo do traste, significa que a gente não toca essas 20 cordas, a gente toca, na verdade, a gente toca basicamente uma corda só das 20. Dessas 20 cordas, 13 cordas passam por baixo dos trastes e elas vibram por ressonância, isso é que traz essa sonoridade interessante e mágica desse instrumento. Vocês sabem o que é ressonância? Ressonância, às vezes, se você tiver um violão num canto assim da sala, está ali sem a capa e tal, com as cordas soltas da normal ali, aí uma pessoa começa a tocar, a fazer um barulho, às vezes ele faz um barulhinho, pum, isso é ressonância, alguma vibração, alguma frequência que você chega até as cordas do violão e faz elas vibrarem, isso que acontece no citar muito intensamente. E a nossa apresentação vai misturar um pouquinho da música clássica indiana, que é a música instrumental, baseada nos ragas, que são as melodias da música indiana, e nos talas, que são os ritmos, a parte rítmica também, que é muito rica, e alguns mantras cantados também em sânscrito, que a gente costuma chamar de bájans também. Sérgio, tudo bom, querido? Então, a gente vai começar a nossa apresentação com uma peça de música clássica indiana, um raga que é muito bonito, muito melódico, o raga yaman, uma composição em andamento lento e depois uma composição em andamento um pouco mais rápido. E assim a gente vai seguir intercalando entre peças cantadas e peças instrumentais. A gente espera que vocês aproveitem e desfrutem desse momento. A gente espera que vocês aproveitem e desfrutem desse momento. Amém. 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 Obrigado. O som está bom aí para vocês? Tá agradável? A música indiana é muito ampla, mas a gente pode dizer que, como quase tudo na Índia, tem o objetivo de interiorização. Alguém já cantou mantra, já ouviu mantra, já ouviu algum mantra? Ah, bastante gente. Então, de um lado, as músicas cantadas, a gente se canta em sânscrito, em sânscrito, até uma curiosidade bem bacana é que se diz que o sânscrito, eu sou antropólogo, então essa coisa das origens a gente sempre questiona, mas isso é bastante factível, que diz que o sânscrito é uma língua originária. Então, o que é muito interessante é que diz que o conjunto, uma palavra, o conjunto de fonemas, ele tem uma determinada vibração que é exatamente a mesma vibração da coisa, significante, significado, significação. Então, quando a gente fala a palavra água em sânscrito, ela teria a mesma vibração energética de uma água. A palavra árvore teria a vibração de uma árvore. Então, se você canta, em geral eles cantam para Deus, só que as traduções, 300 letras, como é a tradução, olhe para o seu ser interior, olhe para Deus dentro de você, olhe para Deus, acaba sendo bastante por aí, na maioria das vezes. Então, de um lado a música cantada tem esse papel, mas de outro lado a música instrumental, como essa que a gente tocou, também não tem outro lado. É a mesma coisa. As palavras em sânscrito, elas muitas vezes têm muitos significados. Por exemplo, eu sempre ouvi falar que sátia era verdade. Ah, você ouviu sátia? Sátia sangue, né? Quando eu falo essa palavra, encontro com a verdade, alguma coisa assim. E aí, uma vez, há pouco tempo, eu ouvi um monge falando, não, sátia é eterno. Ué, mas não é verdade? Sim, porque o que é eterno é verdadeiro. Então, pode ter muitas traduções. Então, estou falando isso só para dizer que raga, que é essa coisa que a gente tocou aqui na música, essa instrumentação instrumental foi uma raga, na próxima a gente explica melhor, mas as ragas, alguns dizem que o significado de raga é colorir. É colorir a mente. Colorir a mente para que ela saia da frente e a gente se conecte interiormente. E a forma de tocar as ragas, você começa, toca uma notinha, toca outra e tal, é como se fosse uma metodologia de interiorização para se chegar no interior. Então, tanto a música cantada quanto a música instrumental, nas ragas, elas tem ou não as ragas, na verdade, é masculino, não a gente fala feminino, é que nem yoga, a gente fala yoga, fala yoga. Então, na verdade, os ragas ou as ragas, elas também têm esse mesmo objetivo. Então, normalmente quando se canta música indiana, as pessoas cantam juntos. Funciona menos como um show, mais como uma coisa de pergunta e resposta. Então, se vocês quiserem tentar cantar, parece complicado, eu acho que no final vai ser mais fácil de cantar, mas parece complicado, mas a gente canta muitas vezes, a gente repete muitas vezes o refrão. Aí, para quem quiser cantar, é on namo, olha que lindo, on namo, bagavate, vasudevaya, on namo, bagavate, vasudevaya. Esse é o nosso refrão. Quer falar um pouquinho do significado? O significado é muito lindo. Esse é um mantra bastante poderoso, em que a gente faz uma saudação, namo é saudação, on é o som primordial, é o mantra semente. Então, tudo surge do on. Então, normalmente os mantras sempre começam com essa sílaba on. On namo, namo é eu saúdo, minhas saudações. A bhagavate, bhagavate é aquele que tem bhaga, bhaga é a riqueza, é a prosperidade, é a felicidade. E vasudevaya, são duas palavrinhas juntas, vaso e deva. Deva é Deus, e vaso é aquele que brilha. Então, é uma saudação a esse Deus efulgente, brilhante e o mais brilhante de todos. Então, a gente faz essa louvação a esse Deus. E vasudeva também é um dos nomes de Krishna. Então, é uma louvação também a Krishna. Mas a gente pode fazer essa louvação para cada um de vocês, pode fazer para o Deus de vocês, sem discriminação. e vocês podem fazer essa louvação. Música Amém. 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 Obrigado. Olha o lindo vocês cantando. Nós vamos cantar mais um rága ou uma arága instrumental. E nessa arága a gente vai emendá-lo uma antrombádia, uma música cantada. Enquanto a gente está afinando, falamos um pouquinho dos instrumentos, já falamos dos guitarra. O instrumento de teclado, como eu falei, ele se chama Harmony 1, embora o som seja acionado pelas teclas, a gente pode dizer que ele é justamente sopro, porque ele funciona com folha. Então a dinâmica dele, os indianos têm muita tecnologia, tem uma tecnologia milenar, coisa que nós não temos aqui, ou pelo menos não cultivamos. Uma vez estava falando com o meu professor de indiano, que eu tenho aula online, de bansuri, de flauta, e eu estava falando isso para ele, que a nossa cultura original, agora tem um resgate um pouco, mas a gente quase não tem acesso, a gente quase não tem contato, ele não conseguia entender isso, ele não conseguia entender, para ele é impensável não ter contato com sua cultura original. Então eles têm uma tradição muito grande, inclusive escrita, oral, mas escrita você tem de pelo menos 5, 7 mil anos, de grandes escritos. A flauta se chama bansuri, a flauta indiana, ela é um instrumento aparentemente muito simples, mas também de alta tecnologia, sem querer ofender algum flautista de música ocidental, que eu acho lindo também, mas eu tenho uma, desde que eu comecei, desde a primeira vez que eu peguei essa flauta, levou uns 6 meses para começar a tocar, porque ela é muito grande, é muito difícil estar com os buracos, mas desde que eu comecei a tocar, eu não consegui mais tirar do estojo a minha flauta de metal, pela diferença do timbre. É uma pena que o som esteja saindo um pouco agudo, está um pouco diferente do que ela é, mas é um instrumento de muita tecnologia e de muito recurso na hora de tocar. Então é a flauta bansuri. Essa é uma das maiores, assim, uma das graves. Quer falar mais um pouquinho já? Bom, é, o som já ouviu? Você ainda ouviu? Um instrumento aqui, que é, no centro do norte da Índia, já foi encontrado, as escavações dentro da Índia, um desse que era, da cada treino. E variedade, isso existe vários momentos de anos, quase cinco momentos de anos, é um que se chama, de miltangue. A mistério significa o tambor que faz um Índia. Então, cada um tem da sua região, se é, não existe aqui, é patalógico, fica para, sempre, pros nortes da Índia, a parte, onde a cultura cristiana não teve influência árabe, Se chama de pol, tem canal, de outras formas, parecidas, né? Esse formato aqui, que vocês estão vendo, é um formato ocidental. Porque o original é um traço, que é tiras de couro, traçado, rápido. Isso aqui é uma forma ocidental, que é a luz ocidental. A pele que vocês estão vendo aqui, com essa mancha preta, na verdade são três pés sobrepostas. Então, tem essa aqui da borda, que é uma metade. A mediana, que é um centro, que é mais grave aí. Então, aqui nesta posição das mãos, que são tratados com filabações, né? Cada filabação representa estrutura na mão desse tipo. Por exemplo, esse aqui se chama nada. Tem um rim. Tum. 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 A, B, A, B Você bate o tempo menor Você tem que ter um círculo É um círculo de 8 tempos B de 12 B de 4 B de 12 A, A, B B, 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 B B de 16 B de 14 A, B, 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 B A, B, B, B B, B, B B, B B, B, B B Sete e meio, ja Sete e meio B B para ter ideia de criança o atuar está aos 16 anos quem sabe tocar 4 então e ele é o pai ele tem a mesma espera só que Então os indianos falam que esse instrumento cortado ao meio virou uma cima. Esse instrumento é de uns 700 anos novinho, criança ainda. E é muito usado nas radas. Foi o cláudio mostrado. Que é uma parte muito instrumental. E essa tabla, você permite variantes diferentes do patalares. É muito rio para acompanhar esse instrumento. É musical. Fantástico. Boa, uma aula. Obrigado. Obrigado, Jaffer. Jaffer é um dos poucos grandes mestres brasileiros no instrumento. Olha, eu não sei, assim, o que vocês acreditam. Eu acredito de nós reencarnarmos em outras coisas. Na verdade... Quantas reencarnações, né? Eu comecei a aprender com a produção séria. O que minha mãe queria foi tocar com o violão. Estava quebrando o violão na minha cabeça. Aí eu... Ah, porque falta doce. Comecei e teve o método distinto. Então em 1988, então já estava com 29 anos, me apresentaram esse instrumento e a música. E eu comecei a tocar, vamos dizer... profissionalmente, 17 anos depois. Mas eu digo isso, né? Eu acho que isso já é um resgate do aprendizado. Então já toco isso e a gente não... Tem tanto tempo que ele toca, que por incrível que possa parecer, eu ensinei para ele. Eu sabia tocar um pouquinho. Ele não sabia nada. Eu só tirava os sonhos. Você vê quanto tempo tem? Se eu estivesse tocando hoje aqui, ia ser uma catástrofe. Já estou tudo embora. Não. A gente tem que dizer assim, o que é o detalhe de um solo, de discussão com a travesti da busca de ânsito. Daí a família... Isso foi em 1988, foi hoje. Uma família com uma parte árabe. Começaram a passar para... Oh, tem que ser viado. Estou mais fechando para mim. Que bolado. Só que eu tenho que ter opção rara. É que você ia procurar um... Que conhecia o Sam Hansen. Que é um... Maiores... Terbatista que toca terbate. Na área... Do Egito. E eu vi que existe... A forma de você tocar o terbate... Até... Eu comecei alto. Eu gostei. Depois... Eu conheci um... Um... Onde? Um... Um... Dois anos... Um... Duas... Um... Dois anos... Um... Vou procurar. Por falar em outras vidas, Sérgio, a gente está avançando na hora, mas são muitas vidas, a gente vai ficar tocando aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 Bom, todos gostaram, não? Nós vamos repetir-os em setembro, no 19º Rio Arco Festival, segunda parte, que vai ser no CCBB. Mas a gente tem 15 horas de apresentação também. O do Alessandro Aguiar. Vocês vão conhecer, alguns já conhecem, o Koto, que é a harpa japonesa, e o IPR de Otobá, o Oboia. Então é um outro programa. Vocês viram agora o tipo de harpa e vão ver outro tipo de outro país. E na semana a gente vai ter ainda um grupo de Koto também. São três ou quatro harpistas de Koto, que é a harpa japonesa, que toca completamente diferente. Então é essa modificação que a gente vem fazendo e agregando vários tipos de harpa, mostrando a vocês os vários sons e várias apresentações. Eu queria passar o Cláudio Belma também. E agradecer à Biblioteca Nacional que nos abre esse espaço. que está sendo transmitido ao vivo para o canal do YouTube do Música no Museu. Então a gente agradece a todos vocês. Daqui a pouco nós vamos ter as 15 horas da segunda apresentação de hoje. e amanhã a gente tem o CCBB e também tem o Centro Cultural de Justiça Federal. No Centro Cultural de Justiça Federal a gente vai ter, essa semana, vai ter o Koto, com o Japão. Então é só vocês acompanharem. A gente pede para vocês colocarem os seus e-mails, que é uma forma mais simples que a gente tem de comunicar a programação de véspera para o dia seguinte. E amanhã também a gente vai ter o Sesc, uma apresentação do Lenda Carioca, que é um grupo de arpas célticas. É completamente diferente do que vocês estão vendo. Então amanhã, 18 horas no Sesc. Lá é grande, não tem problema nenhum. Sesc e Flamengo. Tem o metrô Flamengo em frente. É só 18 horas. Chega um pouco antes, porque também tem entrega de senhas. Então a gente está esperando vocês também amanhã, no Sesc e Flamengo. Tenho certeza que vocês vão gostar do programa de amanhã também. Obrigado a todos. Bom, eu queria agradecer. Obrigado. Mário Moura, Jaffer, Cláudio Gama. Quem quiser nos seguir no Instagram, Mário Moura é fácil, que é Mário Moura 1. Está no programa o nome dele, Mário Moura 1. Lá vocês podem me achar, que é Medita Mantra, tudo junto, minúsculo, Medita Mantra. E o Jaffer ninguém acha, porque ele não gosta de Instagram. Mas só um convite. Jaffer é sua mãe. Jaffer é sua mãe. Um convite. Na sexta-feira nós vamos estar tocando no Horto. Então quem quiser ir, nos procure, ou vá no Instagram, mande uma mensagem por lá para a gente. Medita Mantra, Mário Moura 1. Jaffer é sua mãe. Obrigado, obrigado. Nós vamos tê-los em setembro também no CCBB. A data vai ser anunciada brevemente. O CCBB começa no dia 1º de setembro, com um grande arpista da Rússia. E na sequência vamos ter arpistas da Rússia, da Croácia, da França, da Bélgica, do Peru. E esse grupo da Índia, o grupo do Árabe, vai ser bem interessante também. Esperamos que vocês prestigiem como tenham prestigiado até então o nosso Rio Arco Festival. Obrigado a todos e até daqui a pouco. As pessoas...